Hoje de manhã, deve estar cansado ainda, mas o que te impressionou no Brasil, assim, logo na sua chegada? Qual foi a sua primeira reação, as coisas que te contaram? O que é que hoje? Muita coisa, é claro que o festival faz parte de tudo isso. Muita coisa triste também. Assim, mais ou menos, não sei, por exemplo, o fato do pessoal, depredações de teatro, essas coisas. A sua peça foi proibida? Não sei, eu estou meio atordoado porque cheguei e foram muitas coisas juntas. Não sei. E o que você achou da reação do público? Quais foram as informações que você tinha na Europa sobre a sua música? O que é que te falaram? A vaia formidária. De fazer inveja a quem? A casa de perder. Eita nóis. Olha, e quando você veio pra cá, você estava apavorado, esperando que ia ter vaia, qualquer coisa assim, ou já tinham te avisado que estava um negócio melhor? Vim tranquilo, vim seis quilos mais gordos, vim... É, o pessoal está vendo? Pronto, e o Fluminense? Muita bandeira do Fluminense aí. Entender que a nossa torcida é prestigia. Prestigia, também. Mas tinha umas do Flamengo também, né? É, e o pessoal está ajudando. Chama o Tomzinho pra ajudar aqui. Tom, vem ajudar aqui que já está ficando engabulado. E agora? Tom é tricolor fanático, nem sabe o que chegou. Tom é Botafogo, é traidor. Tomzinho, e hoje, quando você encontrou o Chico hoje de manhã, ele foi na sua casa? Como é que foi? Você foi no aeroporto? Foi, estava quase dormindo, o Chiquinho chegou. O Chiquinho chegou, aí chegou todo mundo, chegou Vinícius, chegou o Gaia, chegou todo mundo, foi tão bom. Eu não durmo há 15 dias, mas não tenho a menor importância. Ô Chico, tem um negócio que talvez você não saiba, o Manolo, lá dono do Antônio, disse que botou champanhe na geladeira desde sexta-feira. O que você acha disso? Estamos lá, estamos lá no Antônio. É, são os dois maiores fregueses do Antônio, mas a comemoração é capaz de, sei lá, não é bom espalhar, não? É. E que comemoração? O que você espera, sinceramente, Tom? Ah, sei lá, rapaz, tão emocionado, meu senhor. Fala com o Chico aí. O Tom disse ontem que estava torcendo pelo Brasil. Primeira vez? É, primeira vez. Quando você pisou ali em cima, Chico, você levou aquele sustão aí com o público? O que você pensou? Eu fiquei com medo de cair, não, o resto foi... É, foi um susto bom, porque parece que a reação... Eu não conheço, não sei, eu só ouvi falar... Não, você está chegando meio tonto agora. Estou sem saber, sem saber e sem dormir também. E a interpretação das meninas hoje foi melhor? Linda, linda, linda. Não, melhor eu não sei, mas... Você não viu as outras não, né? Eu tenho certeza melhor. Elas estavam calmas ou estão nervosas lá dentro? Eu não vi. Estão animadas, elas estão controladas, talvez seja um nervoso por dentro, mas estão firmonas. E se ganhar, como é que você vai comemorar esse troço? Se você não dorme há dois dias, viaja de avião e tudo, vai comemorar ou não vai? Não, hoje eu não sei não. Depende aí do parceiro. Do parceiro? E o parceiro? Depende aí. Cadê Vinícius? Depende do Chico. Cadê Vinícius? Vinícius esteve com a gente até agora, esteve com a gente o dia inteiro, ele é... Ele veio aqui ou está torcendo em casa? Está aí, agora isso eu não sei. Não faz isso? Não sei. Mas nós tivemos o dia inteiro com ele. Perfeito. Obrigado, Tom. Toda a sorte do mundo para vocês. Obrigado, Chiquinho. Obrigado. Um abraço. Vou passar a bola de novo para o Zé Luiz. Obrigado.